Pessoal, a emergência chegando nesse momento aqui, ó Você que tá acompanhando o Repórter Fala Sério Rádio Jacobina FM Tá aí a emergência, a gente chegando Não sei de que localidade é Mas tá dando esse atentimento aí Repórter Fala Sério Rádio Jacobina FM, a 99.1 Você que tá acompanhando a programação é destino, né? Pessoal, chega aqui rapidinho Foi que ela teve, né? Ô Diego, como foi essa emergência que você trouxe do Batata, essa senhora? Do Batata Sim, o que foi, macho? O que aconteceu com ela? Rapaz, ela começou a passar mal Já tem umas três apatórias, né? Por aí Aí chamaram a ambulância, a ambulância disse que vinha Vinha, vinha, nunca vinha A ambulância tava pra aqui, trouxe o paciente aí Só que da hora que ele fala, tava ali no tambador Eu passei por ele aqui agora Indo pra lá? Retornando pra pegar? Retornando pra levar uma pessoa ainda na catinga Aí quando a moça me viu lá na porta e me chamou Com o costume de trazer gente aqui direto, aqui pra UPA E pro hospital Aí eu pusi ela Mas eu não sei o estado dela Não sei, mas ela se chegou desmaiada aí Já Tá muito mal Tá mal, tá mal Caramba, velho Tá boa não, né macho? E tu sente bem, tu dá esse socorro assim? Tu gosta, né? Sim De ajudar o próximo, né Diego? De ajudar, se não ajudar... É verdade, cada um vem com uma missão nesse mundo, né? Hã? De ajudar Ajudando Valeu então, tudo de bom pra tu, viu? Obrigado Olha aí, eu sou repórter, fala sério Rádio Jacobina FM Chamaram a ambulância, né? E a ambulância tava atendendo uma ocorrência Veio trazer um pessoal pouco instante aí Tava retornando lá pra Catinga Lobora Pra levar um paciente E o dia que terminou passando por ele, não foi? Foi No tombador Ele tava retornando Tá aí A gente fazendo esse registro Isso vem lá do Batata? É do Batata lá, né? Do Batata E se encontra na Sala Vermelha E esse atendimento, claro Foi dado nesse carro, carro popular Na hora da emergência, tudo vale, né pessoal? É necessário sim a gente É dar esse atendimento E cuidar das pessoas Eu sou repórter, fala sério Rádio Jacobina FM A99.1 Você que tá aí Acompanhando Nessa noite Vamos ver como é que tá lá na frente Porque hoje Tá Bem movimentado Aqui eu quero deixar você bem informado Você que tá em casa Se inscreve lá no canal Manda pra 5, 10 pessoas Tá? Ó lá Sempre chegando gente A dengue Muita gente Pessoal Pessoal Tá acompanhando Você que tá acompanhando A programação Nessa noite Aqui diretamente Da UPA Essa unidade Que atende distritos Porvoado E cidades, né? E é uma verdadeira mãe A Jacobina FM A você que tá acompanhando Nesse momento Quando eu falo É uma verdadeira mãe É a UPA, né? É que acolhe A Retorna aí nos estúdios Música Música Música